Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, anda ao porto, tecnic meus queridos, hoje é dia de maldade, hoje é dia de frilassos, então vamos lá, a tonalidade desse backing track é Fá sustenido, sim meu garoto, Fá sustenido é melhor, então aqui você tem a tônica, quando você começa a pensar na tua improvisação, logo a primeira coisa que você vai tocar provavelmente é a penta, né? Aquele linkzinho gostoso? Mas não, você vai pensar aqui no acorde, ó, fa sustenido menor, certo? E aqui você tem o arpejo, assim você já achou a tonalidade, então vem no arpejo ali, ó Certo? O legal é que você pode ir na manha aqui nesse arpejo, né? Você viu que eu tenho a terça dele aqui, né? Terça menor, aqui você tem a quarta justa, geralmente eu dou um bend de um tom aqui nessa nota, ó Quando eu dou esse bend, eu já estou aqui na pentatônica, né? Nessa notinha aí, então, ó O que é legal? É você fazer essa junção, ó, aqui, ó Descobriu a nota? Já vem na pentatônica Outra coisa interessante, que desta nota você tem essa próxima que é a Blue Note, né? Então, você pode trabalhar dessa forma Ou assim Então, imagine, você está aqui na penta Ó, que legal, pentatônica aqui, né? O quatorze e dezessete Óbvio Tem arpejo Outra coisa interessante é a cromatização aqui, ó Então, quando você tem esse arpejo, você pode cromatizar essas notinhas aqui, ó E assim você vai montar uma frase, né? Diferenciada Você curtiu essas ideias, meu querido? Então é isso aí, eu espero ter te ajudado a você conseguir juntar algumas ideias da pentatônica junto com o arpejo Já com uma sonoridade diferenciada Beleza? Então é isso daí Acesse meu site, gustavoguerra.com.br Lá você encontra as melhores aulas deste mundo Acesse meu site, a gente vai ver o que você encontra as melhores aulas deste mundo Acesse meu site, a gente vai ver o que você encontra as melhores aulas deste mundo